Fala pessoal, Maicon TP aqui e no vídeo de hoje vamos falar sobre a GVGMALL. Esse vídeo está sendo patrocinado por eles, mas a verdade tem que ser dita. Como muitos de vocês devem saber, a GVGMALL é a melhor forma de você conseguir sua chave de Windows 10 e 11 por preços imbatíveis. Então se você formatou seu PC recentemente e está querendo uma chave de ativação para o seu Windows 10 ou Windows 11, eu tenho certeza que esse vídeo vai lhe ajudar e muito. Bom pessoal, já estamos aqui no site da GVGMALL, como vocês podem ver eles tem bastante coisa. Como Windows 11, Windows 10 Pro, tem Office aqui também, tem jogos, mas vamos focar aqui no tema do vídeo que são as chaves de Windows. Eu vou clicar aqui na chave de Windows 11 para mostrar para vocês. Vou clicar aqui em comprar agora e eu vou mostrar para vocês o cupom de desconto aqui do canal. Você vai aplicar aqui o GVGTP, que é o cupom de desconto aqui do canal. Vou clicar aqui e vocês vão ver que o preço vai baixar para R$124,00, o que é muito barato. Ele estava de R$165,00, vai para R$124,00 e você consegue um baita desconto. Mas o melhor não acaba por aí, né? O que eu recomendo você fazer? Vou voltar aqui para a página inicial, né? Eu vou mostrar para vocês o que eu recomendo. Você vem aqui no Windows 10 Pro, que você pode fazer o upgrade para o Windows 11 gratuitamente, né? Você acaba pagando ainda menos, ó. Você vem aqui em comprar agora. Aí você adiciona aqui o seu código, né? Novamente, que é o código aqui do canal, GVGTP, né? Vamos dar um aplicar e vocês vão ver como o preço vai baixar de forma impressionante, galera. Ó, vocês podem ver que o preço vai baixar para R$85,00. Sinceramente, pessoal, você só fica na craqueagem se você quiser, porque o preço da GVG Mall está muito bom, cara. Então, vamos proceder aqui, né? Para a gente fazer o pagamento e eu mostrar aqui ativando o Windows para vocês, né? Porque aqui a gente mostra na prática, né? Como tem que ser. Vocês podem ver que tem várias formas de pagamento, né? Você pode usar o PayPal, Mercado Pago, pode usar cartão de crédito, né? Eu volto a estar utilizando aqui um cartão de crédito. E aí, daqui a pouco, eu volto para vocês, né? Com o pagamento finalizado, beleza? Bom, pessoal, então o pagamento já foi concluído, né? E para você ver sua chave de ativação, você clica aqui no seu perfil, né? Aqui em cima, vem em meus pedidos de compra. Você clica aqui também. E aqui, né? Você vai ver o seu produto, né? Que você comprou. E você vem em ver chave de código, né? E aí, ó, você vem, pega a chave. E a gente consegue ter acesso à nossa chave aqui embaixo. Vou copiar aqui. Então, não tem segredo, cara. Você clica aqui no menu iniciar. Vem em configurações. Ó, você vem aqui. Vem em sistema. Você desce até aqui embaixo. Vem em sobre. Você desce mais um pouco também. Vem em chave de ativação do produto. E aí, né? Meu Windows já é ativo, mas não tem problema. Dá para demonstrar tranquilamente. Você vem em alterar. Você cola a sua chave de ativação, né? Que é aquela que a gente pegou lá no site. Vem em avançar. E aqui, a gente vem em ativar. Né? E é só aguardar um momentinho que o seu Windows vai estar ativado tranquilamente, tá, pessoal? Não tem erro. Aqui, ó. O Windows está ativado, né? Ativamos esta cópia do Windows. Então, vocês podem ver aqui, ó. O Windows está vinculado. Aqui, ó. Tudo certo, pessoal. Nosso Windows 11 Pro está ativado, né? Com aquela chave que eu comprei na GVG Mall. Simples, rápido e totalmente seguro. Bom, pessoal. Então, é isso. Para vocês aproveitarem todos os descontos, os links vão estar aqui na descrição. Você também pode conseguir o Office, né? Você pode conseguir o Office 2016, 2019, tranquilamente usando o código do canal GVGTP, tá? Não tem erro. E você vai conseguir um desconto mais do que especial usando esse código tanto para a chave de Windows quanto para a chave de Office. Os links vão estar aqui embaixo, tá, pessoal? Não perca essa promoção porque é só a GVG Mall para tirar você da craqueagem do Windows, né? Tranquilamente por um preço muito acessível.